E aí, dinolocos, dinolocos, aqui é o Dino Dino, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o... Sobre qual dinossauro a gente vai falar mesmo, Gui? É sobre o Parasaurolofo. Hoje nós vamos falar sobre o Parasaurolofo, o... Espera aí, essa é a minha espécie, não é? Sim, professor, por quê? Hoje nós vamos falar sobre mim. É, nós vamos falar sobre você e seus parentes. O quê? E você não me avisou, Gui? Não, eu sempre falo dinossauros de última hora. Foi você mesmo que disse pra eu fazer isso porque você adora improvisar? É, eu falei mesmo. Mas isso quando não fosse minha espécie, né? Eu preciso me preparar psicologicamente para isso. Se você quiser, nós podemos falar sobre outro dinossauro. Aí, no outro dia, nós falamos sobre a sua espécie. Mas os inscritos ficariam muito decepcionados porque eles querem saber muito sobre os Parasaurolofos e... Espera! Foram uns inscritos que pediram para você falar sobre mim? Sim, eles gostam bastante dos Parasaurolofos. E como você é um Parasaurolofo, você seria o dinossauro perfeito para contar para eles mais sobre os seus antepassados. Sério? O que foi, professor? Você está chorando? Não, é que entrou um cisco no meu olho. Eu não sabia que os inscritos gostavam tanto assim de mim. Mas eles gostam e gostam bastante das suas aulas também. Ah, vocês são demais, Dinolofos e Dinolofos. Eu vou fazer dessa a melhor aula de Parasaurolofo que vocês já viram na vida. E além disso, para quem é novo por aqui, no canal já existem mais aulas minhas sobre diversas espécies de dinossauros e répteis que viveram na pré-história. E eu vou deixar o link no card e na descrição de uma playlist com todas elas para você maratonar depois. Mas agora vamos para a minha aula porque ela vai ser a melhor aula sobre o Parasaurolofo do mundo. Exagerado! De acordo com os cientistas, os Parasaurolofos viveram no período Cretáceo aproximadamente entre 65 e 98 milhões de anos atrás, na mesma época em que o Tiranossauro Rex reinava sobre a Terra e... Para, Gui! Eu sou o professor aqui e eu sei muito mais de Parasaurolofos que você. Desse jeito você vai acabar falando tudo sem que eu vá dar a boca para nada. Está bem, professor. Obrigado. Os meus antepassados viveram onde hoje é a América do Norte, junto com o temível e assustador Tiranossauro Rex, o dinossauro que mais tentava nos devorar e o dinossauro que mais teve medo de mim por certo tempo. Mas essa é uma história para outro dia. Já vai começar. Um Parasaurolofo adulto podia chegar a ter 10 metros de comprimento, 4 metros e 60 de altura, quase 5 metros, hein? E podiam pesar aproximadamente entre 3 a 4 toneladas. Então podemos ver que eles eram bem grandes. Já disse para não ficar me atrapalhando, Gui. Ai, ai. Nos Parasaurolofos tínhamos, e eu ainda tenho, uma crista bem grande e elegante na cabeça, que era curvada para trás e media quase 2 metros de comprimento. Os paleontólogos acreditam que essa crista servia para esses dinossauros emitirem um som característico da espécie, que os ajudava a se comunicar. Eles acreditam também que o formato dessa crista tenha se adaptado a essa forma para ajudá-los a abrir caminho em meio à vegetação. Isso é verdade. A gente sempre colocava a cabeça na frente para andar no meio da mata, e ela era muito útil para isso também. No passado, a minha espécie tinha as pernas traseiras mais longas que as dianteiras, mas a gente sempre andava sobre as 4 patas para procurar alimento. Era mais fácil de almoçar assim, mas a gente preferia fugir dos predadores sob duas patas, porque assim a gente ficava mais rápido que um velociraptor. Interessante, professor. Você sabia que essa é uma característica dos adrossaurídeos? Adro-quê? Os adrossaurídeos é um grupo de dinossauros erguidos, de médio a grande porte, que o crânio terminava em uma forma achatada que lembrava bastante um bico de pá, como o lambiossauro e os parentes do professor, os parasaurolofos. E esse grupo ficou conhecido hoje como dinossauros bico de pato. Verdade. Nossa boca lembra bastante o bico dos patos de hoje. Eu nunca irei imaginar que uma árvore do futuro fosse ter uma boca parecida com a minha. Ah, e Gui, não começa com os nomes difíceis, porque esse é o meu momento. Não quero ficar com cara de bobo enquanto falo dos meus familiares. Está bem, professor. Ah, e o nome da minha espécie não era parasaurolofo. Era outro nome. Ah, é verdade. Vocês eram os topetudo gostosões salvos, né? Não, Gui. Aquele tio estava brincando. Quer dizer, às vezes alguns dinossauros me chamavam assim, mas não era o nome da minha espécie não. Esse professor não tem o que fazer, né? Então qual era o nome da sua espécie na sua época? Os outros dinossauros nos chamavam de oscabeças topetudas, mas alguns também nos chamavam de ostopetudos berrantes, por causa do som que a gente fazia usando a nossa crista. Que da hora, professor. Eu preferi o segundo nome. Ele parece mais marcante. Bem legal, topetudo berrante. Da hora. Eu também preferi esse nome. Um outro é muito simples. É, eu também achei. Mas, Gui, o que significa parasaurolofo? Você nunca me disse. Verdade, professor. O nome parasaurolofo significa paralelo ao saurolofo. O quê? Quer dizer que o nome da minha espécie significa isso? Como se ela fosse parecida com esse tal de saurolofo? Sim. Pelo menos é o que os paleontólogos disseram. Quer dizer, então, que o nome da minha espécie tem um significado tão ruimzinho assim? É, professor. O significado é bem ruimzinho mesmo. Bem que esses seus paleontólogos poderiam ter caprichado um pouco mais esse nome, hein? Se eles soubessem que eu, o professor Dino, sou um parasaurolofo, com certeza eles teriam pensado em um nome melhor. Ah, sim. Com certeza eles teriam pensado em um nome melhor se eles soubessem que o professor Dino é um parasaurolofo, né? Com certeza. Só que não. Dessa vez, o nome dos dinossauros da pré-história ganharam. Paralelo ao saurolofo. Ninguém merece receber um nome com significado desse. É, professor. Eu também acho que eu prefiro mais o significado do seu nome. Mas e você? De qual significado de nome você gostou mais? Do nome que o professor Dino deu, o topetudo berrante, ou dos paleontólogos, que no caso é o parasaurolofo normal? Comente aí que a cauda dos parasaurolofos possui um formato um tanto incomum que poderia ter sido usada para a sinalização durante a época de acasalamento ou apenas para a identificação de outros parasaurolofos. Além da cauda, um dispositivo que os paleontólogos conseguiram reconstruir, que poderia ser usado também para o acasalamento, era a crista, por onde esses dinossauros emitiam um som característico da espécie, um tipo de bramido profundo e vibrante, que no caso é um som que é emitido pelos elefantes. E por esse motivo, os parasaurolofos foram apelidados de dinossauros trombetas. E esse som poderia ter sido usado pelos mágios tanto para chamar a atenção das fêmeas durante a época de acasalamento, como também para avisar os outros parasaurolofos do bando quando um predador estivesse por perto. A gente era um dos principais músicos da pré-história. E sempre que o tiranossauro-rex aparecia, meus companheiros de bando nos avisavam. Ah, é mesmo? Então por que você não fez isso quando você enfrentou o tiranossauro-rex? Era só você chamar os seus parentes que eles iam te ajudar. Porque eu sou o parasaurolofo mais corajoso que já existiu. E aí peitei o tiranossauro sem a ajuda dos meus antepassados. Ah, para de graça, professor. Eu estou brincando. Eles não me ajudaram porque não tinha ninguém por perto mesmo. Senão eu os tinha chamado. E também eu fui em pergunte surpresa. Então, ou eu lutava ou eu morria fugindo. Pela primeira vez na vida você inventou uma desculpa que tem sentido. Não, mas isso não é mentira não. É verdade. Os paleontólogos catalogaram três espécies diferentes de parasaurolofos. Os alquere, os tubicem e os citocristatus. E eu acho que é assim que se pronuncia esses nomes. Os alquere e os tubicem tinham cristas longas com apenas uma ligeira curvatura. Enquanto que os citocristatus tinham uma crista curta com uma aparência mais circular. Verdade. Existiam os parasaurolofos que eram diferentes de mim e do Nobano. Um grupo deles era bom amigo nosso. Os outros já eram apenas rivais da gente. Sempre tentavam ser melhores em tudo. Eram bons rivais. Essa é nova para mim. Eu não sabia que você tinha rivais na pré-história. Eu não te contei muitas coisas sobre a pré-história. E você sabe quando foram descobertos os primeiros fósseis de parasaurolofos, professor? Não faço a mínima ideia. Quando foi? Pelo que eu encontrei, o primeiro fóssil foi descoberto em 1922 na província canadense de Alberta, onde encontraram um crânio e partes de um esqueleto, que foi descrito pelo paleontólogo William Parks. E mais tarde, foram recuperados outros fósseis do Novo México e em Utah, nos Estados Unidos. Nossa, quer dizer que muitos dos meus parentes já foram descobertos, hein? Pena que eles não estão mais vivos. Mas e aí? O que você achou dessa aula falando sobre os antepassados do professor Dino? Quais outros dinossauros vocês querem ver passando aqui no canal? Comente aí! E não esquece de deixar o like se você gostou de ouvir mais sobre os meus familiares. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative o sininho para você ser sempre avisado pelo YouTube quando forem lançados novos vídeos aqui no Dino Louco. Então é isso, Dino Loucos e Dino Loucas! Até logo, Dino Loucos e Dino Loucas! Logo, logo teremos mais aulas minhas aqui no canal. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.